Bem-vindo ao canal Padawan, quem fala com vocês é o Padawan e galera, estou aqui de volta com Super Mario Maker 2 E vamos jogar aqui, olha, as fases populares aqui, tem umas aqui que parecem ser bem maneiras, por exemplo essa aqui 12 mil pessoas jogaram, se chama Clock Hands, feito por um japonês, Akamu é o nome do maluco Vamos jogar aqui, 44 mil pessoas jogaram, ela é uma speedrun e 12.485 pessoas deram like Vamos jogar aqui, é só speedrun, vamos nessa, acho que é só botar para o lado e correr né, não tenho certeza, vamos descobrir agora Short and Sweet Vamos lá Por enquanto não está acontecendo nada O que que houve? Não entendi, eu morri? Tem um relógio? Não entendi o que que houve Ah, eu tenho um reloginho? Ah, eu tenho um reloginho que... Ah, eu entendi a parada, então tá, vamos lá É o seguinte O reloginho vai contando algum tempo E ele vai, ele vai, o chão vai sumir se demorar muito, esse que é a grande sacada, por isso que é a speedrun O chão vai sumir, quando o tempo estourar já era o chão Sumiu o chão, putz, ele ainda está entendido, beleza Maneiro cara, o cara que fez essa fase, pô, cara, maneiro E o relógio está no meio Acontece alguma coisa ali, que eu não consegui ver ainda, porque eu estou prestando atenção aqui na fase Vou tentar entender Cacido, que sinistro, cara Já era, putz, que maneiro Maneiro a fase, maneiro a fase, interessante Gostei, gostei da fase Mas é speedrun mesmo, vamos lá Tô começando a entender a fase Pô, alguém fez 30 segundos, realmente dá pra fazer 30 segundos Mas tu já tem que conhecer todos os negócios Caraca, se você não conheceu os esquemas Não consegue fazer não Ah, quando bate ali o sininho, aí você tem que vazar Tem que bater o sininho e tu vaza Caraca Entrei aqui, cacido Putz, entrei na cagada, maluco Caraca, foi cagado essa aqui também Controle Putz Maneiro, aí, não é tão simples não, hein É speed, ah, eu vou começar daqui Beleza, não tá, beleza Mas assim, é, 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 é Não é, meu Deus do céu Que dificuldade absurda não Putz, faltando coisa, dois segundinhos Pronto, vem, só vem Pronto Entrei Ah, droga Eu tinha que ter pulado direto, dei molinho De novo, vamo lá Caraca, que fase maneira, galera Gostei pra caraca, galera Realmente gostou dessa fase mesmo, é bem maneira mesmo Pronto Pronto Aqui tem que ser a jatão mesmo Pronto Eu nem peguei o negócio, já tava dando umas doze bangaladas aqui Putz, entrei, faltando aqui, ah, quase que eu morri Entrei aqui, nem sabia, passei pro seu lugar pra matar o cara, nada E agora, que que eu faço, agora tem que esperar, né Putz, venci a fase Caraca, que fase maneiríssima Aí, muito maneiro, maneiro mesmo Bom, vamos ficar só com essa fase por aqui Gostei, não, vamos ter que dar like, meu irmão Que fase bem pensada Sensacional, gostei Vamos ver o código da fase pra mostrar pra vocês aqui Vamo lá Ó, vou deixar aqui na descrição também 4Y4 H4YM1H Sensacional, tá de parabéns Clock Hands Muito bem feita, né Reloginho ali rodando Sensacional, gostei pra caraca Acessou essa fase mesmo aqui, rapidinho É um vídeo rápido aqui no meu canal Eu gosto de vídeos rápidos pra vocês Poderem ver, sair fora, fazer outra coisa em outro vídeo, beleza? Seja meu, seja outra pessoa Se inscreva no canal, me siga nas redes sociais Tamo junto, até o próximo vídeo Se inscreva no Cacil Valeu, abraço Tchau, tchau